E já aqui está a Bia, bem-vinda. Olá, Bia. Opa, adoro o teu cabelo. Ai, eu também adoro. Por isso é que o pintaste assim, não é? Porquê decidiste pintar o cabelo dessa cor? Ai, eu sempre adorei pintar o cabelo, sempre adorei ver pessoas de cabelo pintado. Então, o meu sonho sempre foi pintar o cabelo. E eu comecei a pintar o cabelo com 9, 10 anos. Foi quando criaste o teu canal. Sim. Foi um bocado depois. Foi nos primeiros vídeos. Nos primeiros vídeos estava lá uma vida a pintar o cabelo. E pronto, pintei o cabelo e agora mudei. Mas tornou-se uma trend, porque eu já vi mais meninas da tua idade com as franjas aqui pintadas. Há várias também pintaram aqui de azul e de causa de mim. Tu és uma verdadeira influencer, não é? Ai. Por isso é que lançaste este livro. Lancei o meu livro. Quando estava só aqui, pá, à espera. Prontíssima. Olha, fala-nos deste livro. Como é que surgiu a ideia de... pá, de criares, de ajudares as pessoas a não pararem de sonhar? Na verdade que é um modo... Então, eu sempre fui muito ligada a ler. Eu sempre gostei muito ler. Sempre gostei muito a entrar mal, mas também a minha outra paixão é ler. E eu sempre fui também muito ligada àqueles livros de, por, escrever coisas. E nós podemos fazer as nossas coisas nos livros. Mas mesmo assim conseguir ler e ter imagens e isso. Então, eu meio que juntei tudo o que eu gostava e pus nesse livro. Pus tudo ao detalhe. E, pronto, eu sempre quis também transmitir a coisa de não parar de sonhar. Tanto pelo meu canal, que é a sonha com a Bia. Que é, tipo, eu nunca pararia de sonhar. Não é, tipo, sonhar comigo é sonhar... Como é que eu vou dizer isto? Sonhar em conjunto contigo. Isso, isso. E eu quis transmitir esse pensamento que eu tenho, mas mais. Mas, olha, tu tens 12 anos. E eu reparei que tu dizes que, ah, quando eu era pequenina já tinha o sonho de fazer... Mas tu ainda és pequenina. Eu sei, mas quando eu não era mais pequenina. Mas sentes que já cresceste muito desde que começaste o teu canal? Não, eu comecei o canal há dois anos. Fez dois anos este ano. Eu tinha nove anos. Não. Tinha nove anos que eu comecei o canal. Mas foi... Depois eu comecei o canal 18 de julho. E fiz anos em agosto. Então foi quase com dez anos. E pronto. E já tens 80 mil seguidores. 80 mil seguidores no YouTube. No Insta tenho 50 mil. 50 mil. E no TikTok tens o bolhado. No TikTok tenho 90 mil. Por acaso eu tenho uma questão para te fazer em relação às redes sociais. Qual é que tu achas que é a do futuro? Eu acho que é o TikTok. Eu não sei. Eu espero que vão... Sejam todas. E qual é a tua preferida? Qual é a que gostas mais? Gosto de todas. Gosto de todas. Não há assim preferida. Cada rede social é mais para uma coisa. TikTok é mais para vídeos curtos. Dança e não sei o quê. É uma coisa mais minha, digamos assim. O YouTube é mais uma coisa que eu faço para o público. Para o público, mas também é para mim, porque eu gosto de brinquedos e isso. Só que o meu TikTok não é tão ligado a brinquedos e isso. É mais uma coisa minha. Estava a ver o Lucas Neto. Pronto. Ele no Insta é uma pessoa diferente, digamos assim. Uma pessoa diferente. Então é mais ou menos isso. Mas continuo a ser eu em todas as redes sociais. Tu fazes muitas reviews... Desculpa, interrompi-te. Tu fazes muitas reviews de brinquedos. Tu própria já tens as tuas... As tuas marcas associadas a ti com brinquedos teus, tipo slime e assim. Eu sou um bocado ignorante. Por exemplo, o slime é o quê? É uma coisa... É aquela sininha gosmenta, tipo coisa. Mas é o quê? É gosma. É gosma colorida. Sim. Ok. Só que há várias. Eu fiz em conjunto com a Size is for you. É isso. Cuidar, cupi... Não. Sim, Cuidar, cupi e eu. Pidemos que cada um tenha um tipo de slime. O do dark é tipo... Que se bateres com força, aquilo não mexe. Ok. Mas se fores devagar, aquilo é horrível. É... Coisa. Pegajoso. Aham. O meu é mais fofinho. É mais tipo... Não sei explicar. Mas é tipo... É mais de amassar e já estamos de esticar. E o do pis sim é daqueles de esticar e não sei o quê. Ok. Então é... Tu tens um canal, não é? Fazes vídeos e recebes estes brinquedos todos e não sei o quê. E eu acho que deve haver muita gente que acha que isto para ti se calhar é uma brincadeira. Mas tu acabas por ter algum trabalho. Sim, mas eu ainda levo isto como um hobby. Isto para mim é um hobby. Não levo isto como uma coisa que eu tenho de fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu vou continuar a fazer isto para o resto da minha vida, se tu quiser. E como é que preparas os teus vídeos? Então, não sou só eu. É o meu pai e o resto da minha equipa. Nós programamos os vídeos antes, escrevemos o guião e não sei o quê, escrevemos as coisas, preparamos as câmaras, preparamos o que é que vamos dizer e isso... Não é só eu preparo. E já dás dicas tipo, pai, a câmera não é aí. A câmera não é aí. Diz-me. Às vezes. Também sou um bocado de deixar. Mas às vezes eu não estou como eu quero ou tal, refleto para cá. Ah, sim, se há coisas que eu também tenho de dizer que não sei o quê, mas pronto, também não sou uma pessoa de culpa. Mas és profissionista? Sou muito, mulher. Olha, e na escola? És profissionista ou é mais neste lado? Artístico? É mais de um lado artístico. Tipo, na escola eu continuo a ser muito coisinha com os resumos e assim, é um bocado bonitinho, só que, bem, eu prefiro uma coisa centrar... Não é preferir, é tipo, acho que para os dias ficarem bem eu tenho de dar um bocado de concentração a mais porque pela escola eu depois consigo estudar em casa. Estás em que ano? Sétimo. Sétimo ano. Eu chamei no oitavo. Qual é a tua disciplina preferida? Inglês. Inglês? Também acho que era a minha. É a única que tu sabe. A educação física é sempre daquelas pessoas que têm mais notas. Olha, mas por acaso, o inglês era bom para tu começar, se quiseres desenvolver a língua inglesa, para fazeres vídeos em inglês. Já pensaste nisso? Já, só que eu percebo mais do que falo. Então, se as pessoas falarem comigo, eu consigo perceber tudo. Se for para escrever, também consigo escrever super bem. Agora, falar, tipo, eu consigo falar, só que já com o português já é difícil, que eu não sei o que é que se faça, mas a minha digita é horrível. Então, com o inglês ainda é pior. Não é nada? Não acho. Não, eu acho, às vezes. Olha, nós estamos quase no Natal, as pessoas devem recorrer muito ao teu canal para verem o que é que é fixe, o brinquedos é que vão usar. Até para os pais é interessante, não, para saberem o que é que... Pois é, reviews e tudo. Exatamente. Mas tu, por exemplo, o que é que tu queres para o Natal? Tu já tens tudo, tu já fazes reviews de tudo. Eu sei. Então, o que é que tu queres para o Natal? Livros? Queres livros? Sim, livros. Lero, gosto bastante de ler. Só que isso aí eu tenho de ir lá, não podem dar de Natal, não dá. Tenho de trocar, porque há tipos de livros que eu não ligo muito, mas há outros que eu gosto bastante, então eu prefiro que me deem coisas que eu gosto. Neste caso, eu normalmente peço roupa no Natal, porque isto não é roupa que eu escolhi. Não dá. Às vezes a minha vai dar umas coisas... Mas já ninguém te dá brinquedos, porque sabem que tu já tens... Sim, eu já tenho. Já tenho muitos. Antes do canal começar, dá-me sempre brinquedos e só que agora, tipo, quando me dão, sempre que me dão, pessoas que não me acompanham muito no meu canal, na minha família, porque me dão um bocado mais longe, sempre que me dão presentes, dão-me coisas que já tenho. Eu fico, tipo, obrigada. Vou oferecer alguém agora. É tipo isso. E olha, tu tens o teu canal e gostas de ler, e isto era só uma coisa que eu estava a dizer para fazer uma ligação ao teu livro, que é, o que é que tu nos contas neste livro? Neste livro é uma história mais sobre a minha vida, uma coisa que eu não exponho tanto no YouTube e no resto das outras redes sociais, sobre as minhas viagens, os meus animais de estimação, o que eu tenho com esta. Tens aqui, e há, tens um coelho? Dois coelhos. Dois coelhos? Sim, tenho muitos animais. Tenho as minhas viagens, como já tinha dito, histórias minhas, falar sobre as pessoas da minha família, as pessoas mais importantes, e pessoas que eu gosto muito de histórias que eu tenho passado, que eu já passei, não sei o quê. Da minha família é isso. E já chamaste a atenção da professora de português? Eu li em qualquer lado que... Já. E ela gostou? Ela não me ligou. Não te ligou nenhuma? Como é que as pessoas na escola lidam com a tua, vá, a tua fama? Porque já há muitos miúdos a seguirem. Sim. Ah pá, a fama tem 50 mil seguidores no Instagram, não é? São mais do que eu e a Joana Júlio. Yeah, yeah, yeah. Exatamente. Queres apresentar o curso? Estou obrigada. Mas como é que lidam os miúdos da tua idade na escola? O que é que eles dizem? Deixa-me aparecer no teu canal, eu quero mais ser famoso. Ah, era bem fixe. Eu, por acaso, vi um vídeo teu que não é assim tão bacana. Então? Não é? Qual? Ou seja, exatamente. Ah, ok, perfeito. Mas já agora aproveitar, porque depois deixas uma mensagem bonita, que é tipo, pai, eu prefiro brincar e trabalhar e ser feliz do que ser, pá, estas pessoas que andam a gozar com outras. Isso é muito importante. Isso é verdade. No quinto ano, no quarto ano não era tanto, porque no quarto ano nem se podia levar a tomar uma aula para a escola. E os meus amigos eram muito ligados a tomar uma aula. Mas a partir do quinto ano começou a haver bué bullying e não sei o quê. Mas é contigo? Contra ti? Sim. Bué pessoas de dizer, ah, o teu canal é bué horrível, não chega a ir a ser uma para as crianças. Mas você és bué adulto, tipo, yeah. Mas tu não queres ser adulta? Não queres ser maior do que a tua idade? Eu prefiro, tipo, eu prefiro aproveitar a minha infância enquanto eu adoro, tipo, ah, eu sou bué adulta, eu não vou fazer vídeos de brinquedos porque eu sou bué crescido e tipo, não, não, não gosto. Mas tu és tão adulta a dizer isso. É que é isso, pois é uma... Pois é, dá a volta, porque tu não queres ser adulta e isso fazes de ti uma criança já com bastante maturidade e isso é muito fixe. Ah, foi a minha avó que me ensina. A sério? Sério? Como é que se chama a tua avó? Elizabeth. Elizabeth, beijinho. Beijinho, grande pai. Nós aqui damos primazia sempre para as avós. Sim, as avós são importantes para nós. Beijinhos para as avós. Formados normalmente adoro. É a minha avó, só que eu trato com a minha mãe porque ela comide-se com a minha infância. Ok. Ela comide-o. E ela está contente com o teu sucesso? Está. Ela é a pessoa que mais me ajuda. Ela é o pai. Olha, vamos terminar com uma pergunta de alta definição, às de ir daqui a uns anos, se tudo correr bem, que é, quais são os sonhos que te faltam realizar, Bia? Ah, eu gosto bastante de viajar, então eu gostava de fazer uma volta ao mundo, se for possível. Gostava bastante de ir a vários sítios, já fui a várias, já fui a Londres, já fui a Miami, até no meu livro Vários Sítios que já fui. Damn! E gostavas de viajar pelo mundo, então? Gostava de viajar pelo mundo, também gostava disso. Gostava de continuar com o meu YouTube, gostava de continuar e crescer mais e levar isto para o resto da minha vida. E está bom, são sonhos suficientes para alguém com 12 anos. Já está bom, já vai mudando também. Vais crescer e vais ser bom. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada por teres vindo. Comprei o livro da Bia, vão ao canal dela ver. Sonhem com a Bia. Os melhores, não sonhem com a Bia, vão só ver o canal dela e escolham as melhores prendas para os vossos sobrinhos, filhos, irmãos, primos. Crianças próximas. Sim. Obrigada, Elia. Obrigada por teres vindo. Obrigada, Elia. Beijinhos. Beijinhos.